Quaiaca E arreatando a cargueirada Soltou de volta na estrada Num tranquito mais ou menos Chapéu grande e desamado Bala soltou pelos ombros E um lenço bem espalhado Saboreando uma fumaça O tropeiro vai voltando Pra alertar o madrinheiro Grita lá de vez em quando Na costa de uma restiga Toupilha solta no pasto O peão acende o fogo Em cima do próprio rastro E os tição bem apagado Deu fogo que ali ficou Da seteada que foi feita Quando a tropa ali passou Todo sincero Deixe na sogra pra nós não ficar de aberto Seu fiambresito tá pronto Vamos tomar o café Limponês de altaneiro Instalando o tropeiro O tropeiro vem voltando O tropeiro vem voltando Na jornada que vindou Abrindo bem as porteiras É o patrão que vai chegando Apeando sempre alegre A todos vai abraçando Lá, 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 Música Música